E agora, o que vai acontecer com o grupo se esse portal pra outro plano for aberto? Gruntar aqui, trazendo pra você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E eu vou deixar aqui em cima aquele link do Catarse, aquele apoio maroto, que se você quiser ajudar a gente a produzir conteúdo, é só clicar aqui e contribuir. Bem pequenininho, bem pouquinho, você ainda tem várias vantagens, como por exemplo os tokens, os mapas, as músicas que a gente usa nas sessões de RPG. Se liga porque nesse episódio aconteceu a última parte do combate contra o arqui-inimigo do grupo. E especialmente nesse vídeo, a gente vai ter os jogadores falando um pouco dos seus pensamentos, das suas frustrações, desesperos e expectativas sobre a batalha. Como sempre, lá no final eu vou deixar as ideias como eu preparei esse jogo e quais foram meus pensamentos pra tomar as decisões no meio do combate. Além disso, eu vou dizer o que vai acontecer na campanha a partir desse episódio catastrófico. Bora pro vídeo? Gruntar. Fala comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar a vela e abrir um gate pra um outro plano. Certo. Pra gente fugir. Eu li aqui que o plano tem que ser um plano conhecido, algo que a gente já veio, né? A única coisa que me vem na cabeça é a sala do espelho. Eu pretendo chegar aqui perto dos meus amigos, abrir o portal. O portal é a saída do nosso plano pro outro lá e vou sair fora. Entendeu? Eu só tenho medo de... Eu só tô morando aqui. Tá bom. O gate fica aberto, né, mano? Não. Aí entra, foda-se. A gente vai e os caras vão atrás. Mas isso que você tá falando que eles vão, não sei. Aqui, se a gente ficar, vai morrer todo mundo. Ai, tá todo mundo com medo, mas essa é a nossa play. E o Mavis não chega. Mas aí o Mavis já tá... O domínio. Como que é, Mavis? Como que é? O domínio, galera. Você quer abrir portal pra aquela sala do espelho? Não, não. É porque na magia, ela fala que tem que ser algo que eu conheço, certo? Você conhece muito lugar. Não, mas tem que ser outro plano. Eu não posso ir, por exemplo, eu quero ir pra casa. Tem que ser um plano diferente de onde você tá. Exato. O que eu imaginei é que isso seria quase um espelho. Mas eu não sei se vai dar certo pra ir pra lá. Eu só sei que ficar aqui não dá pra gente ficar. Ele não fala nada que você tem que conhecer o lugar que você vai. Partiu o pact. Não, mas você reconhece que é a única saída que eu consegui... Eu não sei de nada, cara. Não, não. Eu não sei de nada, mano. Tudo bem, tudo bem. Entre comer o capim pelo lado da raiz... Seu boneco, você faz o que você quiser. Eu pego meus amigos aqui e ó... Sabe o que é foda, Marião? Não é desapontando não, mas é muito difícil o Focan sair, deixar a Burin e o Maverick atrás. Ele não vai conseguir, mano. É a estratégia que eu achei que fosse rolar, cara. Não, não é ruim, mas é um meta que eu tô estragando. É difícil. O que eu penso agora é... Ou vai morrer todo mundo, ou vai morrer alguns, ou vai viver todo mundo. A porra, aí uma conclusão muito boa. A culpa é que se ficar todo mundo, o mundo vai morrer. Mas se a gente for embora, nesse que com muita dor no coração, tendo consciência que a Burin e o Kavir podem morrer, eles também podem se salvar. Eu tô escondido, né? E o Maverick é escondido. É, então pode ser que os bichos queiram ir atrás da gente, tá ligado? Ah, Guzano, mas aí a gente tá pensando na saída da saída. E assim, a gente só precisa rir lá. Eu não tenho mais quase rir lá. Eu vou rir lá vocês oito. Gente, é, tipo assim... Eu vou rir lá vocês oito, vocês vão apanhar de cinquenta. Aí rir lá oito é mais quarenta e cinco. Aí rir lá oito é mais setenta e dois. Não tem o que fazer. Tá insustentável a situação, sério. Vamos no roleplay. Caralho, não sei o que que eu faço. Tô cansando. Eu tenho uma ideia. Fala aí, fala aí. É que eu não posso falar abertamente porque gira em torno daquela outra conversa que a gente teve no Whats. Manda, continua mandando lá no Whats pro Gruntar não saber. Mas poderia, Gruntar. Mas eu vou mandar no Whats. Eu vou mandar no Whats. Ô, Gruntar, quantos death saving eu pode ter? Três. Depois de três eu morro pra sempre? Sim. Amigos, se eu morrer é cuidar do Pompom. Calma, não vai cuidar. O que que eu tô cuidando? Se vocês não cuidar do Pompom, eu volto pra assombrar vocês. Não, tem mais essa. Ela tá ainda incapacitada, ó lá. Como é que vai pegar ela e colocar no portal? Ela tá incapacitada, deitada ali, ó. Ela tá nas costas da Caputini. Ela pegou ela já. A gente já tá combinando essa play, ó. Já tá... A Capu já me pegou com a intenção. Essa parte que eu não ouvi, não. Essa era o plano B, tipo. Na hora que o negócio começou a zedar. Pois é, o crack achei que ele ia virar um crack. É, não fez nada. É, não fez nada. Tá por causa de nada. O crack tá manteigando ali, ó. O nosso crack é o mais... É, manteigando ali, ó. Não fez nada absolutamente nada. Nem aceitar a rotação caiu certa. Gente, fala... Vocês tão chorando aí? Quantas vezes o crack atacou vocês? Um milhão. Um monte. Várias, várias. Vocês só tomaram o ácido dele, tá? Ah, só? Só. É, mas cada ácido que ele dava era 50 de dano. Tirou 50 de dano de vocês. Ué, mas aí não posso fazer nada se ninguém se afastou do negócio. Marion foi o único que saiu de perto. Não deu pra se afastar, esse que é o problema. Não, não, não. Vocês deram mole aí. Não posso fazer nada. Aqui a gente já dava metade aqui em cima. Vai, beleza. A gente tentou se afastar aqui. Chegou aqui, já começou tomando o ácido até aqui. Vamos fazer o seguinte. Marion, você vai quebrar essa vela aí, não vai? Pra abrir o portal, pra os meus amigos que estão aqui do lado, quem quiser entrar no portal, sair. Mas, Há, você olha pra um lado, olha pro outro, vê a galera morrendo, vê a Asuna desmaiada, vê a merda agarrando, focando, travado, sangrando. O fim da linha, o fim da linha. Você olha aquela vela que o Kavir te deu, você respira fundo, quebra ela. Um portal se abre no lugar da vela. Entre nós quatro aqui. Entre nós quatro. Esse portal se abre, abre uma passagem pra outro mundo, e é a hora que a gente vai encerrar o nosso jogo. Eita. E sabe qual é o problema? Acabei de lembrar aqui. Sabe qual é o problema, Marion? Ah. A Mandy está nas costas da Lê, né? Aham. E o vampiro está na minha. É, porque eu fiz minha pergunta naquela hora, mas eu não sei disso. Não dá, mano, eu não posso fugir, velho. Como é que eu vou levar o cara pra junto com a gente? Mas é melhor bater nele lá, que é bater no seu. É, é melhor bater nele lá do que você. Exatamente. Se você é maluco, você levar ele lá e morre igual. Mas tudo bem. Morre nada, poxa. Então eu nem preciso pegar o portal, a gente já morre agora. É, porque não tem life. A gente morrer agora, eu morrer depois, eu prefiro morrer depois. Eu acho que não tem life, mano. Não tem healer. Eu vou fazer um healer na próxima hora. Qualquer morrer é healer. Eu não sei o que fazer. Eu vou pensar. A gente pensa aí juntos, talvez. Mav deu ideia. Vamos ver. Puxa, gente, eu vou dormir. Eu já estou com muito sono. Eu estou... Nossa. Desculpa, Amandinha. Eu confesso pra você que eu não vi a hora passar, cara. Quando você mandou a mensagem, eu olhei ali. Falei, caralho, minha noite e meia. Desculpa. Foi tudo muito emocionante. E eu vou dormir com aquela... Agora eu vou ficar vários dias com essa sensação de, caralho, eu estou caída. Toda cheia de sangue. Nossa, é muito ruim. Nunca fiquei assim. Mas vamos lá, né? Beijo, Amandinha. Beijo, Amandinha. Valeu, tamo junto. Boa noite. Reassistam real a parada. Caraca, a gente não tinha como passar direito. Só uma árvore conseguiu ir pro outro lado, que tinha uma árvore no meio. Ali a gente andava a metade e tinha um bicho no caminho. Como é que ia fazer, velho? Passar por ele? Foda-se. A gente ia me rir também. O que a gente ia fazer daquele lado lá, fã? Não, fugir do ácido. Dá pra fugir do ácido. Beleza, mas não tinha como. Pode ver os turnos que deram. Não, mas o ácido tá pra cá. Porque a gente tá pra cá. Se a gente tivesse pra lá, o ácido ia pra lá. O cara tá cuspindo o ácido. Ele não tá indo aleatoriamente. Não, o ácido sai daquela fenda, sabe? Ah, tá. Eu achei que era o bicho que tava soltando isso. Não, não. Ele solta da fenda. Só que, tipo, eu tava tentando me afastar. Só que não tem turno pra isso. Andando metade, não sei o que. Não chega, velho. Não chega. Não é. Caras. Uma pergunta, Glutara. Fala. Achou viável o que eu falei? É viável, sim. É porque eu tinha pensado uma parada completamente diferente pra levar vocês pro pack. Mas talvez seja uma opção. Eu não queria que vocês fossem pro pack... Sem resolver aqui. Sem resolver aqui, claro. Eu também não. Sim. Mas... Mas... Se a gente for morrer... Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Vamos ver. Justo, justo. Claro que a gente andou pra fenda. Porque a gente não sabia que a fenda saia ácido. Só que pra voltar tudo depois e ficar preso ali com o crack tomando... E hit do... Do arrombado que tá lá atrás. Sendo que a gente é melee. É outra história, mano. Não é assim que funciona, né? É assim, guys. Eu sei que o combate tá difícil. Era pra ser difícil mesmo. Calma aí, tá certo. Tá certo. A questão... A questão que... Eu tomando dano de 40, 50, 38... Eu não consegui... Eu não consegui... Eu não consegui... Eu não consegui... Não, ninguém rila. Ninguém rila. Tô falando, vamos fazer um healer. E os dados... E os dados não estavam ajudando hoje também, né? Hoje não ajudou mesmo, não. Cara, o que que foi isso, cara? Nossa, a gente só tomou. Meu Deus do céu. Caralho, brother. Não, e o forte... Mano, a gente se fodeu em todos os pontos. Ali a gente não andava. Era metade de andar. Começa por aí. A fenda cospiaça. Tinha o crack na frente. O nosso não virou crack. Ficou lá dando o cu. Não, cara. Tô te falando. Vocês não foram atacados pelo crack. O que ele usou era só a reação dele. O negocinho do Lair dele. Tá falando que ele tava tampando. Ele tava numa briga pessoal com o irmão dele. Tampando na porrada com o irmão dele. Eu não ataquei vocês. Healer faz muita falta, velho. É muito absurdo quando faz falta um healer. É muito absurdo. Cara, mas não D&D. Se você não fizer um healer que cura pra caralho, não adianta, mané. Então, é isso que eu tô falando. Um healer foda. Healer, healer. Não tô falando healer pra dar dano. Eu não tenho mais kill de dar dano. O meu negócio é mais bufar. Eu acho que mais duas rodadas e a gente morria. Não, a manda caiu. Não dava mais tempo. Preciso esperar. Não, não dá duas. Dava uma só. E Gruntar, no caso assim. Digamos que no próximo jogo eles vão lá e entram no portal. Só que eu tô longe. O portal fica um minuto aberto, na real. Eu sei, mas eu não sei quanto você vai me bater até eu chegar lá. Justo, justo. Eu também não sei. Eu vou pensar o que vai ser feito. Não, e a minha maior preocupação. Eu não sei o quantos deles vão passar na porra do portal, tá ligado? Ah, não sei se eles vão ter uso de gente entrar no portal. Porra, é? Tá foda-se. Vamos matar eles? Vamos entrar ali. Pum, pum. Ah, não é assim. Eles não sabem o que vai entrar. O Kubasto não entraria porque ele... Fantir é o monopólio dele, tá ligado? Os filhos dele, acho que também... Cara, acho que não sei se entrariam também. Porque eles iam ver, tipo, a maior ameaça deles ir embora. Então, por que os caras vão atrás da gente e eles nem sabem pra onde a gente vai, cara? É, eles vão dar uma armadilha, eles vão dar alguma coisa. Não é assim, é assim. Os caras não vão entrar, tipo, na loucura atrás da gente e eles nem sabem pra onde eles estão indo. Então, tipo... Porra, é... Eles podem entrar exatamente numa puta armadilha e morrer, tá ligado? Os caras não vão ser loucos assim, cara. Eles vão ver a gente fugindo. Vão falar, porra, deixa os caras se fuderem e fugirem, tá ligado? É, porque a gente não deixou o vampiro, né? A gente ficou cavando uma parede pra tentar achar eles. Você lembra disso, né? E a galera falou, pô, mas nem conseguiu bater. Cara, eu sou anão. Anão anda a metade. É, mano. Pisando na porra do fruto da árvore. É, metade da metade. Metade da metade. Eu tava andando de costa, de joelho. Aí não tem como, cara. Até chegar ali, aí começou a tomar dano. Eu tive que começar a rilar. Aí rila um. Aí eu começo a tancar 55 de dano. Aí eu tenho que me rilar. Aí é toda aquela coisa. Vai gastando o rio pra não morrer, vai gastando o rio pra não morrer e fudeu. Tá, e uma coisa, Gruntar. Tem esquema de, tipo, debandar, fugir? Existem várias maneiras de fazer isso, sabe? Tem até uma regra de perseguição, fuga, perseguição e tal. Mas eu teria a chance de fugir? Sim, você tem a chance de fugir, pô. Você anda pra caralho, você se esconde. O combate tava difícil mesmo, tá? Coisas simples, como, por exemplo, eu joguei árvore em cima de vocês, não foi à toa. Essa parada que vocês tão chorando, porra, era a metade do movimento. Foi de propósito. É claro, é claro, né, porra. Foi pensado, sabe? Foi de propósito. Eu sei que o combate tava difícil. Tem uma ou outra coisa que vocês podiam ter feito pra não tomar tanto dano. Por exemplo, se afastar do... Eu afastei, eu passei. Eu tava tentando, mano, mas não dava pra chegar. Mas, por exemplo, as meninas, as meninas podiam ter recuado um pouquinho, elas vão tomar a porra do aço, entendeu? Por exemplo. É, porque aliás, foi o que tava saindo da bota. Sim, eu não prestei atenção nisso. É, então, mas aí, aí é como eu não ia, não posso fazer nada. Mas eu sei que o combate era difícil. O combate, assim, é o combate final, gás. Não vai ser passeio no parque, cara. Não, tá certo. Mas eu tô falando, amantes têm pouca vida. No segundo round, ela ia morrer, cara. No segundo round, ela tomou duas lapadas ali. Ela falou, ah, vou virar elemental. Não, real, ela morreu. É, o foda é que ela tomou a parada do Cubasto também. Hum, Mavis saiu daquela, cara. Caralho, Mavis, aquela pega em você. Tu não se escondeu. Eu falei, hum, vou jogar essa no Mav, mané. Mas aí, tu passou no save. Eu acho. Aquela era gostosa, cara. Não, quando eu vi que cê falou do poder, eu falei, mano, vou usar Hero Points, porque acho que essa aí, se pegar, vai ser igual aquele raio verde da Burgundy. Cês tão lutando contra o maluco que manipula a Fantira há séculos, porra. Cês queriam chegar aí... E aí, maluco? Toma essa porrada. Não, eu tava pronto pra dar desengage e vazar. Vazar-se. Se a galera entrar no portal ali, eu não vou dar desengage. Vou sumir. Eu não vou dar desengage, galera. E andando, eu fiz o cálculo ali. São mais ou menos dois turnos meus, pelo menos, pra eu tentar chegar no portal. E aí tem a árvore no meio, tá ligado? E aí vai ter Under, Cubasto, Kraken. Eu não vou fazer isso nem... Eles entram no portal e vão embora. Vão embora. E o pior é pensar como personagem, não como só um jogo, tá ligado? Tipo, vou pensar na parte tática e só como jogar. Então, beleza. Entrando no portal, acabou. Como é que o Focan vai deixar o Cavir e a Burgan grávida ali, velho, o bagulho, tá ligado? Pensando como é a vida. Ele não vai. Nem que ele se renda, tá ligado? Fala, ó. Deixa eles irem, eu fico e foda-se, tá ligado? E aqui é uma fenda, cara. Tem uma fenda aí nesse verde. E o gruntário ia falar, ó, você vai passar por onde? Porque aí ia ter que fazer curva. Aí fazendo curva, tem que ser mais de 105 pés, tá ligado? E ia ter que pelo menos dois turnos, cara, pra eu chegar lá. E são dois turnos de rezar pra não levar porrada. É arriscado pra caralho. Eu não preciso ir longe, mano. Um ataque desses caras pode gerar a minha vida, tá ligado? Mano, eu não preciso ir longe. Não preciso ir longe, mano. Eu tava chegando perto dele e ele fez assim, ó, bum, para. Você acha que ele vai deixar você? Ah, deixa eu passar aqui correndo. É, deixa eu andar aqui, galera. Ele fez assim, ó, bum, fica aí. Você nunca vai passar correndo ali, velho, esquece. E se ele não fizer isso agora? Ah, é portal, bum, fica todo mundo aí. Não tem como, galera. Não existe condições de eu chegar nesse portal. Não tem como. Você tem o tapete, não tem? O tapete eu tenho. Mas e os ataques? É um ataque de raio que eu errar no dado, eu tô morto. É. Eu prefiro fugir. Mas nesse mesmo tapete você continua se torcendo morto. Na verdade é que você vai virar o alvo de todos, né? É isso que você tá falando. É isso que você tá falando. Todo mundo vai me atacar, cara. Você tá maluco? É, não dá. Esquece. Por isso que eu falei. E o Focan não vai deixar você pra trás nem a Burgundy, mano. É impossível. É literalmente impossível. Até com o vampiro nas costas, velho. Não, eu posso fugir. Olha, ele saiu nas... Mas o Focan não sabe, mano. Ele não vai te deixar pra trás. Não deixa. Eu conheço personagens que eu faço há cinco anos, velho. Não vai deixar pra trás. Nunca fez isso. Mas se você ver o Kavir correndo... Não, beleza. Mas pelo menos você foi embora. E ele tem garantia que você correu e você foi embora, tá ligado? Mano, com uma águia eu entrei na porra da bola de fogo pra não pegar em vocês. Você acha que ele vai sair correndo agora, velho? Não vai. O Kavir vai correr, cara. Quando o Kavir ver esse portal, ele vai vazar. Ele vai vazar num primeiro momento. Eu não sei se ele vazaria pensando em tudo que ele tava pensando na outra mesa, hein, mano? Na sessão passada, hein? Só que o problema... Ele tava muito sanguinário pra fugir, hein, velho? Ele não queria fugir. Só que aí o Kavir vê todo mundo fodido. O portal da vela que o Kavir deu pro Mazagar, que cria um transporte pra outro plano, cara. Ele vê o portal abrindo, todo mundo fodido. Acabou. Ele vê que não vai dar tempo de ele chegar lá correndo. Mas ele já sabe que a galera tá toda fodida, né? O Kavir já sabe disso. Porque ele tá vendo. Tô vendo tudo. Sim, eu tô vendo tudo. Eu vejo todo mundo fodido. Eu vi a galera caindo no combate. Acho que a Asuna caiu uma, duas vezes, sei lá. Acho que duas, não lembro. Duas vezes. O portal abriu, acabou. A única coisa que... É o que eu tô te falando. Tem que pensar no modo... Não só como tático, tá ligado? O personagem tem uma vida. Ele tá com muito ódio no olho, né, velho? Tipo, muito. Mas é uma batalha perdida. O Kavir não consegue tancar os três bichos sozinho. Não, mas ele não tancaria. Será que ele não faria outra coisa? Será que ele só correria? Mesmo com ódio e tudo que ele falou na live passada? Não tem como. O Kavir continuaria ali se ele não visse essa merda que tá dando. E que vocês não abriram um portal pra fugir, tá ligado? É, não sei. Mas você veria o Focanão entrando. Você veria o Focanão entrando, mano. Com certeza. O Kavir pode tá puto, mas ele iria preferir assassinar um por um do que morrer ali. Tipo, de besteira, tá ligado? Não, mas não tô falando pra morrer. Eu tô falando de... A gente tem outras opções que não sei se vão funcionar ou não. Ideias pro... Proguntar. Existe a opção de... Erguer as mãos e soltar as armas, tá ligado? Existem milhares de opções, tá ligado? Milhares não, né? Poucas, mas... É, não sei. Acho que se render o Kavir não se renderia. É, o Focan... No passado também não, se parava pra pensar. Mas hoje sim, por causa da burla com o filho, tá ligado? Sim. Tacou? Acho que ali o Kavir ia... Mas Faker, o Faker tá falando que dava pra esperar um round pro Kavir chegar aqui perto e tal. Cara, mas a gente não dura um round, eu acho. Mano, dois danos. Dois danos deles. Muita coisa. Fazer o quê? Esperar um round. Não. A minha esperança era a burglar conseguir fazer alguma coisa mesmo, cara. Não, mas aí você tá deixando no acaso, entendeu? Não, sim. É lógico. É muito possível. O mestre falou. Ela castou um negócio. Ela foi lavar a bunda dela lá no banheiro. Ela voltou. Voltei. Ela não fez nada. Ninguém garante que ela vai fazer algo. E daí eu vi o round dela, pô. É. E a burglar também pode teleportar se ela quiser. Não, então, foi o que a gente já falou. Que todo mundo continua... Você tá escondido, a gente tá parado pro portal e a burglar só precisar, ela some. Quem ficou com a superior healing potion? Foi o Faker e ele usou. Se ele usou, ele tava morto. Ele usou. Usei o quê? A maior poção. A maior poção ficou contigo, cara. Usei, deu 30 de... Isso, 32. Se não é ela, você tinha morrido. Já, a gente é feijão. O Menezes tava falando ali que ele achou que o Kraken ia se transformar. O problema é que, assim, ó. Um Kraken tá em casa, tá dentro da fenda, é o lugar dele. Por isso ele tá grandão. O outro só daquela forma. Ele não pode simplesmente se transformar em meio Kraken. Eu pensei nesses bichos como tendo três formas, né? Uma Krakenzona que atacou o navio. Essa mediana que o bicho tá dentro da fenda. E a outra que o bicho usa pra se locomover. Então, o outro tá lutando ali. E, assim, eu sei que vocês reclamaram, mas... Ele ajudou sim, tá? Ele tá tancando o Kraken. O Kraken bate pra caralho. E ele não bateu em vocês. É. É, mano, difícil, velho. Ah, o Potion eu usei de gigantismo, de Adorina. Eu usei, cara. Ele dá... Ele deixa grandão e dá mais quatro em... Dá alguns saves e mais quatro. Eu usei tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Nos momentos que dava. Proteção pros amigos. É... Proteção em mim mesmo. Luck. Tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Eu não acho que vocês fizeram essas paradas erradas, não, cara. Acho que foi de boa. Só um pouquinho de posicionamento que acabou dando errado. Nossa, mas o dano tava vindo que... Chegava rato, cara. Mas o posicionamento, o Lutar, veio muito por conta da árvore, velho. Tô ligado, velho. Mas aí é... Ela travou a gente, cara. É a realidade que vocês tinham que enfrentar, entendeu? Sim, sim, sim. Porque, óbvio, depois da primeira cuspida do arco, vamos embora. Foi o que eu tava tentando fazer. Pô, caralho, velho. Cuspida de asas. Tem que tá saindo aqui correndo, tá ligado? Vocês tomaram três, velho. Sim. Aonde eu tô, pega agora, velho. E eu andei pra caralho já, tá ligado? É que você deu a volta, mas continuou do lado da fenda. Aí. É, eu tava tentando afastar pelo fundo, né? Pra tentar chegar nele, né? Me lê é foda, né, velho? O que eu vou fazer se eu afastar? Ah, afastei. Aí eu fico olhando a galera. Tá ligado? Caralho, brother. O foda... Assim, na minha cabeça, não tem outra opção, galera. Na minha cabeça, ou vocês fogem ou vocês morrem. E vocês acham que vão ter um round só pra falar, ó, vamos fugir e é isso. Eu fiz isso aqui achando que era a única saída. Não é uma das únicas opções, é. Eu acho que é a única saída. Se render pra esses caras aí... O mago tá do lado da fenda, Padawan. É só você olhar o mapa lá, mano. Ele tá bem pertinho da fenda. E eu tava tentando chegar nele, mano. Justamente. E assim, e o chat, ai, chama o Deus. Ai, chama o Deus. Eu já chamei o Deus. Eu sou não sei o que do Deus. A minha mesa chamou o Deus. A mesa da minha avó chamou o Deus. Pelo amor de Deus, cara. Não, cara. O Deus é dar merda, eu acho. É, tipo... Não, é assim. Eu ia colocar uma chance de beleza, mas... Mas você... Eu ia fazer... Quando eu vi... Quando eu vi a sua reação, eu falei... Opa. Eu fiz questão... De deixar claro que podia dar merda pra caralho. Quando eu vi a sua reação, eu falei... Não, eu não vou fazer isso. Aí eu fui ler. Aí lê... Tá... Aí eu falei... Cara, esse portão aqui pode ser a saída se azedar. E aí... Tá aí pra frente e foi só lá dele abaixo. Ô, Strayed, essa hora a gente não sabia ainda que aquela bosta lá cuspia ácido, tá ligado? Por isso que a gente não foi pro outro lado. E a árvore é muito grande, véi. E os bichos estavam todos do outro lado pra falar... Ah, não. Vou para o outro lado, tá ligado? Não faz sentido. Você é um guerreiro. Você vê todos os bichos lá. Ah, não. Vou pro outro lado, onde o Kavir tá indo bem afastado de todo mundo, tá ligado? É, eu vou correr dele. É, não faz sentido. Não pensa isso. Deixa eu ir ao oposto aqui, porque vai que nesse show saiu uma lava, tá ligado? Tipo, não dá, mano. Não dá pra... Eu curto muito... Mano, eu já falei pra vocês, véi. Eu prefiro perder o personagem, mas manter o RP, tá ligado? Do boneco do que, tipo... Ah, não. Como eu sei que ele vai sair um ácido, eu vou me afastar bem da galera e tal, saca? Porque é um mérito do caralho, tá ligado? Mesmo que a gente não sabia também que era ácido. Caralho, cara. Que... Cara, eu dei dano no... No Kraken. Deu. Você deu bastante dano, cara. Não sei quanto de vida ele tem, mas acho que faltava um bom tempo ainda de dano. Você deu quase duzentos de dano nele. Pois é. Eu não tava querendo ir no Kraken ou Street. Eu tava querendo ir no... No arrombado. Porque ele que tava atrapalhando a gente a fazer outras spells, então tinha que parar ele. Aí tinha o Under, cara, que quase maipou a gente. Sozinho, tá? Eu tava tentando usar uma spell no Under pra ele parar de ser impossível. Mas só que eu não... Toda vez que tipo, aí quando ele apareceu a gente mandou foca, eu precisava curar. Ele apareceu e sim, eu já vou dar um primor. Não, praticamente só eu e o Cavill batemos, mano. Você deu duzentos no Kraken, eu dei duzentos naquele bicho do caralho. Eu não bati, eu só relei. Eu só relei. Eu matei aquele bichinho que também deve ter dado, sei lá, uns cento e cinquenta também. Que acabou. Não precisa mais nada, mano. Eu só relei. Tinha o Under inteiro pra zerar a vida. E assim, a Mendes, a Mendes, ela tem muito pouca vida, né? Cara, ela, cada sentada no ácido ali, era quarenta e quatro na lapada. Era... O Cavill é o mesmo problema, cara. O Cavill também tem pouca vida. Eu sou de papel. Um ataque bem dado ali desses bichos. Cara, eu tomei cinquenta e cinco de dano, mano. Se você fosse você, você morria. É, hit kill. Hit kill. Hit kill. E quantos eu tomei, mano? Eu nem sei quantos eu tomei de dano, eu tomei muito dano, mano. Que isso? Nossa senhora. Eu tomei uns duzentos de dano, eu acho, hein? Eu deveria tomar uns duzentos. E a Mendes ainda virou o Elemental, gastou as duas charges dela, cara. E o Elemental não fez nada, né, velho? Nada. Ele tomou a parada do Kubashi. Ela deu o dano, ela deu o dano no... Mas deu um dano de vinte? Aí ela queimou por onze. Um pouco mais, um pouco mais. É, deu dano de vinte. Um turno. Trinta e pouco. Ela também tinha tomado dano da árvore, né? Ela já tava louca quando ela transformou. Aí quando voltou, já tava louca também. Vampiro mochila de criança, porra. Não posso fazer nada. Caralho. É, eu sei que foi meio chato pra vocês, mas... Pelo menos foi tenso, vai. Foi sufocante. Foi tipo... Perdão, galera. É que... Foi muito travada perto do... Por exemplo, da batalha que a gente fez com o dragão, por exemplo. Tá ligado? Eu não achei que... Não tô criticando, hein? Tô falando que é por causa do chão mesmo. Não, não. A gente conseguiu se mover e tal. A do dragão fluiu muito, tá ligado? Apesar de demorar... Bum, bate, bate. Bum, bui, toma e vai. Essa aqui só virou saco de pancada, velho. Porrada e porrada e porrada e porrada e porrada. E aí... Porrada e porrada. E vamos deixar... Não, fica quieto aí. Porrada. Você tem que entender que vocês foram pra armadilha, né, cara? Não, é. Eu sabia que vocês estavam ali. Essa parada foi armada. E... A sensação é... Você que jogou Elden Ring e vai num boss que não é pra você ir. Naquela hora. É. E aí você vai levar e toma uma sova de pau, cara. E aí você tem que sair fora e voltar mais forte. Tem o problema de que vocês não aproveitaram a surpresa que vocês teriam. Exato. Eu não consegui me curar também. Daquelas metas que eu tenho. É, eu queria ter feito uma habilidade que eu tive que gastar um turno pra fazer. Eu tava enrolando pra fazer, mas a gente não parava de falar e eu não conseguia parar pra fazer. E aí perdeu a oportunidade de a gente fazer com o outro. A gente tinha que ter descansado pra você recuperar aquela bola de fogo que você gastou. Não, aquela bola de fogo, pô, não tinha como... Não, a bola de fogo foi no combate, pô. Ah, foi no combate nesse já, né? O primeiro foi no começo da luta. Foi nesse, né, velho? Pode crer, eu achei que tinha sido antes ainda. Uhum. É verdade, foi quando você bateu a bola de fogo. Evelide, se eu ficar sozinho, batendo no crack, eu morro num hit só, cara. É só a galera vazar no portal, a galera mirar em mim e eu tô morto. É, eu aderir sozinho, não faz nada. É, eu tô morto. Infelizmente, Erendin vai ficar lá na barriga do bicho e eu vou vazar, cara. Deixa eu ter que voltar depois. O que você falou do healer, Gontar? Não funciona o healer no D&D? Tem algumas builds de healer que vai funcionar. Healer, full healer, mano. Não tô falando pra healer pra bater, tá ligado? Beleza, funciona. Tipo, o cara fica imortal quase, saca? Tipo, modo de zonas. Não é bem assim, né? Mas assim, o Gontar, me corrija se eu estiver falando bosta, mas assim, você tem noção de que a gente não tem um healer, então você põe coisas equivalentes ao que a gente consegue suportar. Mas, justo, ele... Se a gente tivesse um healer... Ele dá uma balanceada. Com certeza eu dou uma balanceadinha. Se tivesse um healer, ele ia ser a cara mais forte. Então, tipo, meio que nem isso, sabe? O que fodeu esse combate foi a galera ter ficado no ácido. Isso desbalanceou muito pro lado dos inimigos. E se você não tivesse tomado esses danos absurdos no ácido, tivesse contornado de alguma forma, sabe Deus como, talvez a batalha teria sido bem diferente. Talvez não, teria sido diferente. Se não, eu tô tomando esses danos conossais, tá ligado? Cara, eu acho que sim, mas sabe o que é foda? É, é... Eu tomei muita porrada, mano. Não foi só do ácido, né? É, mas pior, Mavi, que ali, ó, ali onde eu tô, eu não fiquei sem andar nenhuma rodada. Eu andei todas as rodadas. Então, eu cheguei o mais... Tentando sair, mano. Não entendo. É, eu cheguei o mais longe que eu pude ali, ó, onde eu tô. Eu fui andando também. Eu parei um round para... Tô, eu tô na bordinha agora do ácido, tipo, eu sairia na próxima rodada do ácido. Entendeu? Todas as rodadas eu andei o máximo que dava, porque eu tava seguindo o pessoal, e o pessoal tava meio que indo pra frente, mas eu tava indo mais longe, assim, do atual momento. Então, também, assim, se tivesse ido pro outro lado desse princípio, aí tudo bem, mas o ponto de tentar sair do ácido, a gente já tava meio que fazendo isso, de tentar tentando. É. Bom, eu tenho que, galera, é isso. É, eu também vou, gente. Boa noite, viu? Boa noite pra todos. Boa noite, pessoal. Desculpa que talvez não tenha sido do jeito que vocês imaginavam. Não, imagina. Que cravo, eu achei foda pra caralho, Grutatio. Foi, foi, foi foda pra cá, sério. O que eu falei, ele não é crítica, não, Grutatio. Tô falando da diferença de batalha, só caralho. Não, eu tô ligado, é que... Só isso, mano. É uma sensação, eu sei que é uma sensação esquisita. Não, é, não. Você tirou, você tirou todo mundo da zona de conforto, né? É. Felizmente, a gente tinha essa vela. Felizmente. Se não, a gente tava bom, cara. Cara, e assim, eu fiquei olhando o que que faz, conversei com o universitário, a curga, eu falei, não vai ser. E aí, eu pensei, cara, eu vou guardar essa porcaria aqui, pô, se der merda. Se der merda. Mas foi dois, três rounds seguidos dando merda, cara. Não, mas, que três? Nossa, cara. Não, depois que eu tomei a decisão, foram três rounds seguidos dando merda. Aí eu já falei, ó, fudeu. É, eu não tinha o que fazer. Não, foi do caralho, Gruntar. Não é pra você pedir desculpa, não, mano. Não, tranquilo. Foi foda, Gruntar. Foi foda. Eu acho que teve que ser do jeito que foi, porque, pô, era uma batalha com o boss. Que um boss desses quase waipou a gente inteiro. Dois boss desses quase waipou a gente. O Kraken quase waipou a gente e o Ander quase waipou a gente. Aí tinha o Cubasto, que era o cara que vive, sei lá, quantos anos. Tipo, se a gente ganhasse esse troço, fácil, é o que não ia ser meio que bosta. Ia ser bosta, né? É. Tá certo. Mas é isso, galera. Valeu. Um abraço pra todos. Valeu, valeu. Valeu, chat. Até mais. Meus amigos, e agora? Claro que nesse tempo que passou, eu já decidi o que vai ser feito. Eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo o que vai acontecer daqui pra frente na campanha. Mas antes é a hora de eu pedir o seu like. Para boa, você chegou até aqui. Sei que você tá ansioso pra ver o resto do vídeo. Mas esse like é muito importante pra mim. Mete o dedo aí e quebra esse galho. Você vai estar ajudando demais o canal. Acho que deu pra perceber pelo papo da galera que eles finalmente se deram conta que tinham caminhado, entrado de cabeça numa armadilha. Armadilha que eles não fizeram nada pra evitar. Pior que pela conversa deles, parece que a culpa era minha, né? Que eu peguei pesado demais. Eu preparei o jogo de acordo com a situação que a gente tinha. Era o chefão final da campanha. Tinha que ser difícil. Além disso, eles foram monitorados o tempo todo pelo inimigo. O inimigo sabia que eles estavam ali. O que eles estavam tramando. O que eles queriam. Então o terreno foi todo preparado pra favorecer o Cubastro e seus filhos. Eu sei que cada mestre prepara de uma maneira. Mas eu fiz esse combate pro que o Cubastro vencesse. Os jogadores e só eles eram responsáveis por reverter essa situação. Se eles não fizeram isso, simplesmente andaram, correram pra cima do inimigo, caíram na armadilha, isso não é problema meu. Inclusive, eles ainda perderam a surpresa que eles tinham. Resultado é esse aí que vocês viram. A gente tinha o plano de mudar o cenário da campanha pro Pact of Dragons. Só que eu não queria sair de Fanti sem que eles tivessem feito um confronto final contra o Cubasto. Beleza, eles enfrentaram e a coisa acabou ficando feia. Agora uma oportunidade se abre e o que vem pela frente é o seguinte. Nós vamos pro novo cenário. Os jogadores vão se desenvolver lá, vão aprender melhor suas habilidades. Inclusive, eu quero fazer umas partidas individuais com cada um deles. E a trama de Fanti e o Cubasto não vai se encerrar. Em algum momento no futuro, os jogadores podem voltar do Pact of Dragons pra Fanti ou então o Cubasto pode fazer uma visitinha a eles lá. E aí finalmente a gente vai ter esse segundo round do confronto. Isso eu acho que vai deixar uma sensação legal de que eles lutaram contra o arco inimigo. Deu muito errado. Eles acabaram sendo derrotados. Eles precisam agora fugir, se desenvolver, melhorar pra poder buscar a vingança depois. Topzera, eu acho que vai ser muito maneiro. Vão mudar um ar novo pra campanha. Como se fosse outra temporada. Vão mudar o overlay, vão mudar a parada toda. E eu acho que vocês vão curtir bastante o que vem aí pro RPG dos streamers. Me diz uma coisa. Você gostaria de ter algumas dicas pra ser o melhor jogador de RPG? Clica aqui ó, pra você ver o vídeo que eu preparei. São 10 dicas práticas rápidas pra você poder incorporar no seu personagem, nesse ou no próximo que você tem, pra ser o melhor jogador. Tenho certeza que você vai gostar. E com isso meus amigos, eu vou dando aquele até logo. Vou deixando um grande abraço. E um grande tchau. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho